Oi gente! Hoje eu vou bem-vindo a mais um vídeo! E hoje, galera, eu vou estar aqui E furei tanto o último boss Mas vai ser bolezinha Mas se eu vou acabar tipo Qual que é o vídeo? É engraçado? Que coisa Que só vou adorar sempre o vídeo Aqui Isso aqui vai dar alguma coisa Eu saio que eu vou ver Do jeito bem estilinho É? Você sabe? Daqui o lado Isso Bom, isso é ótimo Eu já vou colocar Eu já vou colocar Aqui Aqui Mais um Aqui E Eu vou colocar Dista Aqui Aqui Ah Ah Corre, 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 vou por aqui, depois que eu coloco, corre, 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 corre. Corre, 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 corre. Corre, 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 corre. Corre, corre. Corre, corre, corre. Ele é bonito. Ele é bonito. Ele é bonito. Ele é bonito. Tô lá, eu acabando com ele. Você não viu nada, doutor, é que não. Ou seja, eu ainda não vi ela não. Porque realmente eu tô um cobre de Deus. Eu não quero ela não. Eu não quero ela não, doutor, é que eu não quero ela não. Eu também, eu tô um bom de vocês. Escoce, terror filenso, mas eu gosto de vocês, terror filenso, play games e escolher os joguinhos que vocês gostam. Então, eu apertei uma, apareceu do jogo. Todos os meus jogos e depois eu apertei uma câmera, depois eu apertei um espaço, se tivesse espaço. Aí você aperta o botão vermelho e aí vai indo. É isso. Eu tô logo andando bem. Espero que vocês tenham gostado. Eu tô logo andando bem. 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 Ah!